No nosso balanço, atenção meu povo, aos fãs da dupla Zenep e Cristiano. Eu tenho uma informação importante pra você aqui. O show dos sertanejos no Camaru será substituído pelo cantor Daniel. É minha gente amiga, atenção, a decisão foi anunciada, pode correr, a decisão foi anunciada nas redes sociais e a nossa querida Clarice Bernardes tá comigo aqui ao vivo e vai explicar pra gente o porquê dessa mudança, o que é que aconteceu e principalmente pra alertar a moçada aí. Eu acho que a troca foi boa, né? Teve as motivações, hein? O Daniel também é sensacional. É ou não é, Clarice? Justamente, Júnior, todos cantores muito competentes e principalmente a motivação é justa porque o cantor Zé Neto vai tratar de motivos de saúde, viu? A dupla anunciou por meio das redes sociais que o cantor Zé Neto ficará afastado por pelo menos 90 dias pra tratar da depressão e da síndrome aguda do pânico. E por conta disso, claro, precisa se afastar dos palcos pra tratar e cuidar melhor da saúde mental dele. Esta dupla, Júnior, faria um show aqui na cidade de Uberlândia no Camaru no dia 31 de agosto. Mas o Camaru, por conta disso, depois dessa informação publicada pela dupla Zé Neto e Cristiano precisou trocar aí a grade de shows, mas vai incluir o nosso querido Daniel aí que tem muita história também e ele vai colocar a missão que ele está nesse momento. Daniel, 40 anos, celebra João Paulo. E claro, quem é fã do cantor Zé Neto e Cristiano vai entender muito essa situação, né? Obviamente, está cuidando da saúde dele e também vai aproveitar e celebrar muito nosso querido cantor Daniel, que tem anos e anos de história. E também tem uma orientação especial pra quem já comprou esses ingressos e precisa trocar, viu? Uma orientação especial pra esse público. A organização do evento, Júnior, informou que os fãs que adquiriram os ingressos pro show de Zé Neto e Cristiano podem utilizar esses mesmos ingressos pra participar do cantor, do show do cantor Daniel, viu? Também podem, quem optar, pela troca por qualquer outro show da programação em um setor equivalente, ou seja, do mesmo nível. Já aqueles que preferirem, que não quiserem ir neste show do cantor Daniel, podem também solicitar a devolução desse valor pago. Então a gente entende a situação, obviamente. O cantor Zé Neto está cuidando de um problema de saúde. A gente deseja, obviamente, melhoras. Os fãs também vão desejar isso e vão entender a situação. E quem, obviamente, quiser aproveitar bastante, o Camaru também vai curtir muito o show do cantor Daniel, Júnior. Exatamente. Saúde em primeiro lugar, né, gente? Saúde em primeiro lugar. Eu acho que é isso. A decisão é acertada. Quando fala de saúde, a decisão é acertada. E outra decisão acertada também. Daniel, né? Uma voz sensacional. Um artista consagrado no Camaru 2024. Obrigado, viu, Clarice, pelas informações do nosso Balanço Geral.